A lista negra de paraísos fiscais é um instrumento imprescindível para sinalizar estados ou regiões, promover reformas nestas jurisdições e desincentivar a sua utilização por parte de cidadãos e empresas. Obrigada, Sr. Presidente. Num tempo de crise em que precisamos de todos os recursos que conseguimos mobilizar, a começar pelos financeiros, os nossos orçamentos nacionais não podem continuar a perder, todos os anos, 20% das receitas com o imposto sobre as sociedades em transferências para países fiscais. Cada cêntimo que deixamos de receber faz falta para ajudar a reconstruir e a relançar a economia e o emprego. Precisamos de empresas europeias competitivas. São as empresas, sobretudo as PME, o motor da nossa recuperação. Por isso é importante continuar a contar com o mercado interno com uma concorrência, também fiscal, leal e justa. É precisamente por acreditarmos nesta justiça e lealdade que não podemos transigir na utilização de paraísos fiscais para ocultação de rendimentos e para evitar o pagamento de impostos que são devidos. A lista negra de paraísos fiscais é um instrumento imprescindível para sinalizar estados ou regiões, promover reformas nestas jurisdições e desincentivar a sua utilização por parte de cidadãos e empresas. Mas precisamos de mais e melhores critérios para a identificação dos paraísos fiscais. Precisamos de transparência. E precisamos de uma lista que contribua eficazmente para o combate à fuga, à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais. Precisamos de travar esta pandemia de fugas fiscais. Este Parlamento teve a ambição de apontar um caminho e exige-se aos governos nacionais a coragem de o seguir. Obrigada. Obrigada. Obrigada.